Olá amigos do canal Legado da Fiel Hoje eu vou tentar passar um episódio muito importante, muito interessante Pouca gente conhece essa história Mas estou aqui para contar para vocês A conquista de uma vitória contra o combinado Uruguai Em 1951, propriamente dito no dia 30 de junho de 1951 No emblemático Estádio Centenário Se inscreva no nosso canal se você não estiver inscrito Deixe o seu like que é muito importante Compartilhe com seus amigos Para que o canal realmente possa continuar crescendo E eu continuei aqui falando um pouquinho Um pouco da história do Corinthians que é muito grande E naturalmente tem muita coisa para falar para vocês, tá bom? Jogar no Uruguai sempre foi muito difícil Como continua sendo até hoje, né? Para você dar uma ideia Antes dos torneios oficiais da FIFA e de seleções O que valia nos Jogos Olímpicos O Uruguai já era bicampeão olímpico em 1924 e 1928 Tanto é que o seu primeiro mundial é feito no seu país Em função de duas coisas Por essa hegemonia Por ter um país muito bem estruturado Naquele momento E continua sendo até hoje Um país realmente muito equilibrado Na sua economia e tudo E outro fator também importante É que a Eulauco ainda não tinha se refeito Dos vestígios, né? Dos problemas acontecidos Em função da primeira grande guerra Que aconteceu entre 1914 e 1918 Muita coisa destruída ainda Muitos conflitos Guerra civil espanhola Que estava praticamente ali em evidência Problemas principalmente também Com o surgimento já Do nazismo ali Tentando ser implantado na Europa Ou precisamente na Alemanha E tudo isso realmente atrapalhou um pouquinho A confecção do primeiro mundial Fora Fora aqui do continente europeu Então veio pra cá E o Uruguai Não perdeu a oportunidade, né? E fez a sua primeira final A sua grande final Contra a Argentina E ganhando a partida de virado E depois foi perdendo por 2x8 Por 4x2 E se vocês imaginem Só a rivalidade dos Uruguaios e Argentinos É uma rivalidade futebolística Cultural Regional Realmente é muito difícil de entender O que se passa por ali Mas realmente É uma coisa de um alto nível De uma cultura realmente muito elevada E muito importante E com muita influência na América do Sul Portas em 1951 Foi disputar o Amistoso O Amistoso a convite de um combinado Da seleção Uruguai Havia 5 jogadores Que haviam sido campeão do mundo Contra o Brasil aqui em 1950 Ou seja, há um ano antes E naquele famoso episódio, né? No Maracanaza Que realmente fez uma frustração Muito grande Com o povo brasileiro Quando nós perdemos a chance De sermos campeões mundiais Dentro de casa Naquele momento Então, muito a ser convidado Para jogar contra esse combinado E foi lá Vencendo a partida por 4x1 Olha, vencer o combinado Uruguai Dentro do estádio Centenário É muito difícil O estádio Centenário Eu quero falar um pouquinho sobre ele, gente O estádio Centenário Para quem não sabe É o primeiro estádio no mundo Feito Feito de concreto armado Nenhum estádio até então Era de concreto Todos eles eram de madeira Inclusive o estádio do Corinthians Naquela época, né? Que era o estádio da Ponte Grande Era o estádio todo feito de madeira Os primeiros estádios da Inglaterra Lá em 1855 Quando o futebol Começa por lá Com o Sheffield Também era de madeira Então, o primeiro estádio do mundo O estádio Centenário de Montevideo Estádio feito de concreto Para a abertura E para a realização Do primeiro Mundial Da FIFA de seleções Então é isso É muito difícil jogar ali Tanto contra a seleção uruguaia Quanto os times uruguaia Seja lá Penharon, Nacional Seja lá outros times também Que tem ali Tabumbio, né? São times realmente Que dão muita Geram muita dificuldade Até pela própria tradição uruguaia Eles têm um nacionalismo Eles têm uma tradição urugua Muito forte Então enfrentá-los Dentro do seu vitório Realmente é um desafio E o Cruzas foi lá Com esse desafio E venceu a partida Por 4 a 1 Com dois gols de Baltazar Um gol do Luizinho Um gol de Nelsinho E o Cruzas foi nesse dia Jogar lá com Cabeção, Idário Rosalém Homero E Toulbinha Julião Clódo Cristal Bupinho Depois entrou Nardo Luizinho Carbone Baltazar E Colombo Depois Delcinho Então é um time Que jogou essa partida Amistosa Uma partida Muito importante Haja visto Que era em comemoração Ao estádio Centenário De Montevidéu E gostaram Que o Cruzas Tem essa coisa Com o Centenário O Cruzas já ganhou Foi campeão Paulista Em 1922 Do Centenário Da Independência Do Brasil Ele ganhou o Campeonato Paulista Depois De 1954 Que era o 4º Centenário Da Fundação de São Paulo 400 anos Ele ganhou o Campeonato Paulista Em 1988 Em Campinas Quando completava Naquele ano O Centenário Da Abolição Dos Escravos E culmina Em 1951 Com mais um Centenário Em homenagem Ao estádio Centenário Conquistando aquele troféu Que foi colocado em jogo E esse troféu Pessoal Tá aqui Tá aqui no Parque São Jorge No seu memorial Tá lá É um dos nossos Tesouros Digamos assim Culturais E jogar lá E jogar lá Realmente não é fácil Não é nada Nada comum Jogaríamos novamente Com a seleção uruguaia No ano de 1962 Aí já era um time Bem Bem mais forte Já um sparring Bem mais forte E nós perdemos a partida Por 1 a 0 E daquele time uruguaio Daquela seleção uruguaia Tinha facia Nossa facia Um ponta direita Abelidosíssimo Jogava pelo Penharol Várias vezes campeão Campeão pelo Penharol Quando começou as disputas Da Libertadores da América Um jogador muito importante Maidana O grande goleiro Maidana Do Penharol Também campeão Várias vezes Da Libertadores Pelo Penharol Que futuramente Depois jogaria Aqui no Palmeiras Já no final Da década de 60 Jogou também O Hector Silva Hector Silva Grande meia Grande cérebro Da seleção uruguaia Naquele momento Disputou a Copa do Mundo De 62 e de 66 Jogando aqui também No Palmeiras E depois na Portuguesa De Desportes também Quando encerram A sua trajetória Aqui no Brasil Um jogador realmente De uma categoria De um quilate Muito importante Então pessoal Essa história Do Cointas Contra os uruguaios Realmente ela remete De muita De muita luta De muito embate É Fervoroso Porque jogar contra o uruguai Exige que além da técnica Você tenha muita raça Isso é uma coisa Que nunca faltou para o Cointas Historicamente Cointas é um time Muito raçudo Era naquele momento Apesar de já Vencendo títulos Naquele momento Já há algum tempo Desde 1954 Até 62 Não havia ganho Mais um campeonato Paulista Mas foi lá Representando O nosso time Foi representando O nosso país Era mais ou menos Uma tentativa Ali De realçar o nome Do futebol brasileiro No cenário sul-americano Principalmente enfrentando Vários jogadores Que haviam sido campeão Aqui um ano antes No Maracanã Naquela Naquele mundial Triste para os brasileiros Mas conseguimos Conseguimos essa vitória Conseguimos fazer Esse troféu Uma vitória importante 4 a 1 Contra o combinado Uruguaio Como eu disse anteriormente Com cinco jogadores Que participaram Da campanha Da seleção uruguaia De 1950 Então realmente Foi um fato Marcante E importante No Corinthians Na sua história Na sua trajetória Muitas vezes Não são os títulos Esses títulos Que contam Que contam Campeonato Paulista Brasileiro Libertadores Mundial Reopa Hoje é a Copa do Brasil Que também Se tornou Um torno importante A sul-americana Que agora vai começar Também A ter uma outra proporção Não tinha Essa importância Que tem Esse título Mas é um amistoso Muito importante E conta No nosso calendário Conta Na nossa história Que no dia 30 de junho De 1951 Vencemos O combinado Uruguai Dentro do estádio Centenário Por quatro aulas Então gostaria Muito de passar Esse episódio Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Desse episódio É um episódio Simples Mas que mostra Realmente Que o Puntas Sempre foi muito Pujante Sempre foi muito Aguerrido Muito guerreiro Jogando contra um povo Que também é da mesma forma Eles podem até perder Mas eles vendem Uma derrota Muito caro É muito difícil Vencer no Uruguai Seja lá Ou seja aqui São jogadores Realmente Que vendem A derrota Muito caro Que tem um nacionalismo Tem um amor A camisa Não só Pela sua seleção Mas pelos clubes Pelo quais eles jogam Dificilmente um jogador Nacional vai jogar No Penharol Ou vice-versa Ou no Liverpool Ou no Danúbio Seja lá qual for o time Que tenha Que esteja no Uruguai Discutando naquele momento É muito difícil Essa transição Porque eles são Muito tradicionais Eles são muito Realmente Clubísticos Em relação A seleção Nem se fala É pior ainda Porque realmente O bril deles O nacionalismo deles Realmente aflora Aflora E põe pra fora Toda a tradição E a gânia E a raça Do povo uruguai Espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Se gostaram Já deixe o seu like Pra mim Por favor Se você não estiver inscrito No meu canal Que você se inscreva Que no Instagram Eu tô lá como Rui com I Underline Legado da Fiel também Tem algumas postagens Nossas no Instagram também Mostrando algumas imagens Dentro do Parque São Jorge Algumas conquistas Alguns jogadores importantes Que passam por nossa história Tá bom? Então é isso Um abraço pra vocês Que vocês tenham realmente Uns dias maravilhosos Na vida de vocês Com muita saúde Com muita paz E vai Corinthians Só no meu timão Não para de lutar A vida é o bando de louco